O questionamento é uma busca da mesmice, principalmente para aquilo que parece ser correto, para complementar. Toca a ficha. Continua. Sim, mas é aquilo que eu falei, nós estamos vivendo o final do tempo, mas ainda há tempo. Vamos falar agora de lixo? O lixo está aí. Vamos falar da pedra, do crack? Está aí. O que mais que vamos falar? Da pedofilia? Está aí. Isso nada surgiu agora. Isso sempre teve, isso sempre teve aí, e mais coisas ainda que nós não enxergamos a olhos nus. Tem gente que quer ver coisas que não se vê. Não se vê, não tem como se ver a olhos nus. Mas se Deus permitisse que nós enxergássemos o que existe aqui, ó, é já arrepiar os cabelos. Todo mundo sabe o que é arrepiar cabelo. Agora, o problema é o seguinte, ó, nós somos sobreviventes dessa natureza ainda. Ô Gilberto, ele disse que eu não sei o que é arrepiar o cabelo. O Gilberto, o Gilberto não sabe o que é arrepiar o cabelo. Mas eu já subi uma vez. Eles foram todos sucumbidos. Isso. Gilberto, Gilberto, o Fernando te manda um abraço pro Gilberto Dose Dupla. Manda pra tua mãe. Já que o programa tá atento ativo. Pô, cara, tu só fica de ponta aí, cara. Tu só fica de ponta, vê se tu aparece, vê se dá o teu recado, cara. Tu só fica atirando aí, rapaz. Obrigado pela participação. Tem que ter a vergonha na cara também. Gilberto Silva do Menino Deus. É interessante que as pessoas misturam uma coisa com outra, né? Quando se fala, quando fala do lixo, né? O final dos tempos sempre coincide com a degeneração do ser humano. A tecnologia evoluiu, mas o ser humano se degenerou. Porque antigamente a gente tinha, se tinha muitos erros, mas hoje em dia as pessoas perderam a vergonha de ser errados. Então hoje em dia chamam tudo de doença. Tem que entender que lixo tá na cabeça das pessoas. Hoje em dia é normal as pessoas serem erradas, serem todas. Adão. As pessoas aceitam. Adão. Sim. Sabe quantas lixenas existem em Porto Alegre? Não sei, mas na cabeça das pessoas tem um monte, né? As pessoas tem um monte de lixo na cabeça, né? Adão, sabe quantas lixenas existem no Japão? Não sei, não sei, nunca contei. Nenhuma. Não, eu não tô falando de lixo físico, tô falando da cabeça das pessoas. O que tá acontecendo com o ser humano, né? Hoje em dia aqui, hoje em dia o bom é aquele que tem medo do perfeito. Obrigado pela participação, tá? Vamos passar pra outra ligação agora. Muito obrigado. Tu viu, Arnô? Eu queria falar disso, né? O final dos tempos fala da degeneração. O que ele vai falar do Nostradamus em relação a isso? É só mais uma crença, é uma coisa que as pessoas acreditam ou não. Isso não adianta nada, não acrescenta nada. Eu gosto da curiosidade minha. Bom, tudo bem. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, você tem que buscar em várias fontes. Ah, peraí, peraí. Interferência, interferência. Boa noite, diga. Boa noite. Quem fala? E aí, já acabou o mundo, né? Ainda não, ainda não. Só depois das três, nós combinamos aí que só depois das três. Só depois das três, ah, né? Então tá bom. Não dá tempo de terminar o programa. Quem fala? É o Leandro, da Gravidade Zem. Diga, Leandro, o que você manda? Seguinte, quero mandar um abraço pessoal aí da máquina aí, né? Nosso camaradas aí. E pedir uma música pra eles. Que música? Mas não é, eu curto muito as músicas que eles tocam, mas eu quero pedir a música própria deles. Ah, pô, esqueci o nome da música agora. Assume-se. Então tá, depois a banda vai tocar a teu pedido. E você tem alguma pergunta pro nosso convidado com relação a 2012? Eu ia comentar alguma coisa do Nostradamus aqui, mas diga lá o que que você tem a acrescentar pra gente. Olha, está aqui na casa, né? Estou muito novo pra morrer, né? Está muito novo pra morrer. Está muito novo pra morrer. Deixa eu pegar lá mais tarde aí. Vamos deixar passar 2012 também. Tá ótimo. Obrigado pela tua participação. A gente já vai passar aqui pro próximo, que está vermelho aqui. Tá, tem alguém na linha. Um abraço, até mais. Obrigado, a banda vai, depois a banda vai tocar. Então tá, até mais, gurizada. Um abraço. Alguém na linha? Então, vamos lá. Pode ser, eu terei. Peraí, temos uma pergunta aqui, chegando pelo MSN. Ô, Luiz, Luiz. Eu tenho uma pergunta do Fernando Martim, que diz o seguinte. Ele quer saber em que livro tem informação sobre como vai ficar a Terra quando mudar o eixo. Ela está na linha, a pessoa? Não, não, ele está no MSN. Ah, no MSN. Manda a pergunta. Tá. Bom, ele pode procurar como vai, a hipótese, tá? Tem autores de alguns livros, alguns que arriscam, segundo eles, evidências do passado, levam a crer que agora, eu recomendo o livro dele, esse aqui. A coleção do Patrick Garryl. É onde ele vai encontrar todas as evidências matemáticas, né? Tudo que ele precisa. Inclusive, ele coloca aqui mesmo, o eixo troca de 70 graus, como tudo seria. Inclusive, ele detalha direitinho, quando começaram as tormentas solares, colocam a poluição. O que aconteceu no Japão, está tudo aqui, ó. Tudo em uma situação bem mais mundial. É que eu estou usando essas referências para que as pessoas que não têm fontes de consulta, ou falam, tá? Que, na verdade, se eu falar, eu tenho N livros, N funções, N pessoas que eu... Eu só queria tirar uma dúvida aqui, uma dúvida. O japonês é um ser inteligente, né? Considerado uma raça inteligente, né? Eu acho que eles foram um baita dos burros, no momento que eles fizeram uma baita de uma usina atômica, bem na conjunção das duas placas tectônicas ali, bem ali. Por que que não fizeram do outro lado do Japão? Pois é, é uma pergunta que eu não sei qual o planejamento e qual as referências que usar para colocar justamente ali. Sabendo que o Japão tem sismos a todo momento. Tem, tem, mas o problema é o seguinte, qualquer lugar do Japão sofre esse problema. Não. Mas aí o que que eu vou te dizer? O que existe é usinas nucleares antes do Japão e agora vai ter, depois? Do que aconteceu agora no Japão. Porque todo o sistema de segurança... Interferência. Que pelo menos se vendia para o povo. Interferência. Qual é o interferente? Interferência. Interferência está falando de onde? Como é o nome? Aqui é o Pedrão do Paço da Areia. Ô Pedrão. Eu queria saber, cara, se... Será que é o fim do interferência também, cara? Não, cara. Claro que não. O único que vai sobreviver é o interferência. Vocês estão tendo uma quebra de... Aqui, aí, cara, o Beto sumiu do planeta, aí. Onde é que está o Beto, cara? O Beto... O Beto terminou, ele pegou esse livro aqui. É, ele não levou para o tempo inteiro. Ele pegou o livro inteiro, entendeu? E sumiu. Cara, ele foi... Ele foi... Ele foi para três coroas no templo budista. E fundou a cidade de Dois Irmãos. Puto a ver com o tema do programa. Vamos lá. Ele foi mandar um fax para o Guaíba, lá. Eu queria mandar um... Eu queria falar ali com o baterista da banda, cara. Olha aí, o baterista. Aqui, o microfone. Pô, o que que tu tá achando desse papo louco aí, meu? Tu como músico aí, de Porto Alegre, cara. Cara, que... Costumado a viajar aí, na... Nas noites aí. O que 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 tá achando essa maluquice aí? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tem muita conversa, tem muita... Tem muita coisa pra servir. Mas tu quer ter uma opinião, cara? Tu nunca viu tanta gente só pra falar tanta... Eu quero ter uma opinião de bamba aí, cara. Opinião? Pois é, cara. Opinião de bamba. Opinião de bamba. Que em 2012 vai acabar em 2012. É isso, cara. Vai acabar mesmo, concordo com esse cara aí. Não, 2012 acaba em 2012, sabe o que é. Termina, peraí, ele... Termina a folhinha. E aí começa 2013. Tá certo ele, claro. Isso aí, pô, filó... Mais filósofo que o... Paulo, Paulo, pode ser uma... Paulo, diretor, diretor. Eu vou ter mais uma ligação e depois a gente passa pra música, é isso? Isso aí, Paulo. Beleza. Obrigado pela participação. Valeu. Dica de novo. Eu vou atender mais uma aqui? Que é esse aqui que tá vermelho. E depois a gente solta pra banda. Bota o verde aí, então. Enquanto não entra a ligação, Arnoldo... Eu queria... Aí, interferente, manda ver. Ó, caiu a ligação. Eu tava te falando, então, das usinas lá. Música! Eu tava... Aquela, aquela do... Então, eu vou pra música. Valeu, então. Tudo quanto é sério, eles botam pra você, e tanta coisa nova jogam fora sem curtir. Eu não nego que a poesia dos cinquenta é bonita, mas todo sentimento...